A Casa de Cultura Dom José Lima recebe pela primeira vez uma exposição itinerante onde escritores famosos retratam o futebol, uma das paixões do povo brasileiro. Os craques da literatura nacional entraram em campo para a literatura nas quatro linhas, falando de uma das paixões do povo brasileiro, o futebol em verso e prosa. A amostra literária recebida pela primeira vez em São Gotardo visa também promover a visitação da comunidade à Casa de Cultura Dom José Lima. São Gotardo está recebendo uma exposição itinerante de Belo Horizonte. Do que se trata essa exposição? Essa é uma das exposições que a gente recebeu esse ano. Nessa tentativa de mobilizar para que a Casa de Cultura seja ocupada, para que as pessoas comecem a participar e frequentá-la, a gente reservou um espaço dentro do prédio que ficou disponível para essas exposições. A gente fez até no mês de setembro exposições com os artistas locais e ao longo do ano a gente executou um cronograma em conjunto com a Biblioteca Estadual, o sistema de bibliotecas estaduais de Belo Horizonte. Eles cedem essas exposições itinerantes para todos os municípios no intuito de promover a literatura e, creio que, a visitação nesses espaços culturais. Então, assim, a gente trouxe uma exposição referente ao Machado de Assis e essa exposição em específico fala de literatura referente ao futebol. Então, a gente tem vários autores em poemas e prosa que retratam o futebol. A literatura nas quatro linhas. Essa exposição chegou no dia 18 de outubro, ela fica com a gente até 18 de novembro, quando virá outra, que serão poesias que retratam o Natal. Então, a ideia é manter esse espaço permanentemente aberto para a população. Visitas estão sendo agendadas, inclusive hoje a gente está com o pessoal do Balena, que vai fazer uma visita aqui, para que as pessoas comecem a criar esse hábito de frequentar o Prédio Amarelo e de ter essas experiências culturais aqui na nossa cidade. A professora Márcia de Mello, da Escola Municipal Professor Balena, aproveitou essa exposição para levar os seus alunos para conhecer um pouco mais sobre a literatura que traz poemas que retratam o futebol, uma paixão nacional. Depois de uma passada no Museu Jaime Rezende, os pequenos estudantes seguiram direto para o setor de cultura, onde se encontra a exposição literária. O que te levou a trazer os alunos da escola para conhecer essa exposição literária que conta a história do futebol através da prosa e do verso? Eu estou desenvolvendo um projeto com os alunos sobre cidadania e aproveitando, né, eu tenho muitos alunos lá que participam da escolinha de futebol e lá eles cobram a questão da disciplina, das boas notas. Então eu trouxe eles um pouquinho para conhecer essas poesias, essas histórias e para eles verem que tudo que é bem feito, toda a ação boa que se faz, ela fica na história, ela vai ser lembrada por alguém e ela merece ser destacada. Márcia, para você, qual que é a importância desse tipo de exposição para o desenvolvimento dos alunos? Bom, eu acredito que nós teremos, entre esses alunos, quem sabe um futuro escritor, né? Eu valorizo muito o poema, a poesia, enfim, a literatura em todos os aspectos. E eu tento passar isso para os alunos e eu acho que a melhor maneira de passar, de transmitir alguma coisa é através do exemplo e através da visualização. Então não adianta eu ler um poema bonito lá na sala se eles não conhecerem de perto a importância que tudo isso tem, né? Então, assim, ver o futebol transformado em verso, em poesia, é uma maneira deles estarem vendo uma coisa que é o que o brasileiro mais gosta e eles também adoram, usando as palavras. Então vamos colocar essa meninada para usar as palavras... E contar histórias. E contar histórias. E contar histórias.